Olá, meu amigo, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu estou falando? Nós estamos no quinto capítulo, Bem-aventurados os aflitos, ou eu prefiro usar a tradução Felizes os aflitos, e hoje nós vamos estudar o texto Esquecimento do passado. Então, sem demora, vamos lá. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que é nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou, então, exaltar-nos do orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o Espírito renasce. No mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Bom, para começo de conversa, para quem acha que há, por que a gente não lembra o passado? É uma benção de Deus, né? Algumas coisas até a gente acaba lembrando, passa e tudo mais, mas lembrar o passado não é uma coisa boa, porque geralmente quando a gente vem para acertar as arestas com outro Espírito, por exemplo, e que cai na mesma família, imagine você descobrir que a sua mãe foi o seu assassino na vida anterior. E vocês estão aí justamente para descobrir o amor entre vocês e acertar os caminhos. Como seria a sensação? Não serviria para nada. Você iria correr ou odiar e a coisa só complicaria. Imagina de muitas vidas, a gente não tem inteligência para entender sobre tudo isso. Então, é uma benção o que acontece. É uma benção esquecer o passado. Nós vamos continuar entendendo isso no texto. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência, tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes, se se vê punido, é que praticou mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo a vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante a que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obstaque, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure-lhe nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Pois é, é uma bênção esquecer o passado e não significa que a gente esqueça para sempre, voltando ao mundo espiritual ou durante os intervalos no nosso sono, que a gente volta para o mundo espiritual, volta a ter contato com as pessoas que lá estão, a gente relembra. Então, o corpo físico oferece alguma espécie de resistência a readquirir essa lembrança. Mas, às vezes, há algumas falhas neste bloqueio e algumas pessoas lembram de algumas coisas. Então, assim, eu falei do caso, se a mãe fosse o assassino da vida anterior, mas e se eu fosse o assassino da minha mãe, como é que eu conseguiria conviver com isso na vida atual? Então, é bom, é como se a gente começasse do zero a escrever a nossa história, mas que toda a nossa experiência a gente traz como intuição, não como lembrança, como intuição para continuar caminhando. Você fala assim, ah, então você esquece o passado, você começa sempre do zero a zero. Não, nós trazemos como intuição do que a gente é. Então, isso foja aí o nosso caráter, independente da educação que nos é dada. Muitas vezes, numa família toda errada, nasce uma criança e tem um comportamento muito distinto do que os pais têm. Isso é muito retratado em novela, filme e tudo mais, mas na vida real também. E, ao mesmo tempo, em famílias que são fantásticas, com pais amorosos, éticos, etc. Tem um filho, uma filha que é totalmente criminoso e vai por caminhos contrários, apesar da educação que foi recebida. De onde é que vem isso? Eu, Evandro, acho que isso vem da nossa intuição. É isso que nós somos e trazemos. Não em lembranças de como, ah, eu lembro o que eu comi no almoço. Não. Eu lembro o que eu fiz na minha infância. Não. Eu não lembro exatamente as minhas vidas anteriores, mas toda a experiência das vidas anteriores eu trago comigo, né? E isso influencia o meu comportamento. Então, a gente não começa no zero a zero quando a gente reencarna. A gente começa de onde paramos. Só não tem aquela lembrança evidente enquanto estamos acordados e encarnados. Quando voltamos para o mundo espiritual. Tudo isso muda. A gente readquire todas as lembranças. Será que lembrar das vidas anteriores seria um privilégio para a gente ou uma grande barra, uma grande dor de cabeça ou algo assustador? Então, né? Pensa nisso com carinho, tá bom? No próximo episódio, nós vamos estudar mais um texto deste capítulo, Motivos de Resignação. Eu te espero, como sempre, obrigado pela sua presença e até o próximo. Tchau.